Eagle Eye é o número um mundial no que diz respeito à verdadeira videovigilância na cloud e à inteligência artificial que torna os negócios mais eficientes e o mundo um lugar seguro. Dezenas de milhares de companhias em 90 países migraram a sua videovigilância para a cloud da Eagle Eye para melhorar a segurança dos seus dados, ter uma gestão centralizada e acesso de qualquer lugar. E a cloud Eagle Eye, uma plataforma aberta, faz mais do que assegurar a segurança. Dinamiza as operações e melhora o atendimento ao cliente, poupando tempo e dinheiro às empresas. As indústrias que beneficiam da videovigilância na cloud são incontáveis e as aplicações infinitas. Em logística, o VMS Eagle Eye Cloud centraliza o acesso aos armazéns em todo o mundo, fornecendo a gestão com a inteligência empresarial necessária para agilizar operações, reduzir o passivo e diminuir os custos. Lojas e restaurantes melhoram as operações e reduzem com a integração no ponto de venda. O Video Analytics dá informações valiosas sobre o comportamento das compras, o encaminhamento inteligente de tráfego e muito mais. Nos escritórios, as integrações com controle de acesso e análise, tais como o reconhecimento de placas de matrículas, melhoram a segurança e a experiência do cliente. Rastreio da temperatura corporal nas escolas e entradas de edifícios em construção, em hotéis, servem para travar a propagação de doenças, criando um ambiente mais saudável para todos. A nossa API aberta permite uma integração perfeita com milhares de aplicações mission critical, tornando o VMS Eagle Eye Cloud a única plataforma robusta o suficiente para escalar com a sua organização. E a Eagle Eye Networks inova continuamente para além das câmaras fixas. Estamos a entregar câmaras corporais para controlo de multidões nos estádios, maior segurança, gestão dos riscos e conformidade regulamentar entre o pessoal de entrega e os trabalhadores das indústrias regulamentadas. As implementações de Smart City e de trânsito público melhoram a segurança e experiências dos passageiros, bem como reduzem os custos de manutenção e operações. A videovigilância na cloud dá-lhe flexibilidade, cibersegurança e acesso à pesquisa, visualização e partilha de vídeo de qualquer dispositivo, a qualquer hora e em qualquer lugar. A Eagle Eye Networks foca-se nos clientes e no compromisso com a inovação. Criam uma fundação que a tornou número um na videovigilância na cloud em todo o mundo. Junte-se à revolução com a Eagle Eye Networks. Vídeo inteligente.